Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, a todos! Hoje eu vou contar pra vocês a minha ida de Guarulhos ao aeroporto de Atlas Brasil, em Boa Vista, Roraima. Eu já sofri e até chorei, sozinha, sem ninguém Mas de repente apareceu, o amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Antes da minha saída, meu marido muito ansioso, ligava todo dia, toda hora Combinou toda a hora da minha chegada, que ia me esperar, né? Tava ansioso pra ver esse filho, né? Pra ver pessoalmente E ligava no telefone fixo de casa, porque naquele ano ali de dois mil e pouco Não tinha ainda tantos celulares, né? Nem ele tinha, nem eu tinha Então ligava no telefone fixo E quando chegamos lá no aeroporto, meus irmãos foram deixar nós lá, né? Todo mundo querendo ver a minha saída e tal Mas aí não deu certo, porque já anunciaram que meu voo ia atrasar E mais os passageiros já passamos no Raul X logo e fomos pra sala de espera E despedi dos meus irmãos e fui pra lá, pra dentro E fomos, ficamos lá na sala de espera e anunciaram que ia sair às oito E não saiu às oito, ficamos lá, lanchamos lá dentro E terminamos saindo, atrasou pras nove e meia, né? O previsto era chegar a uma e meia no Atas Brasil em Boa Vista E saindo às nove e meia era pra chegar umas três e meia, né? E fomos, pegamos voo em Brasília, já foi saindo já, entrando no outro avião Já tava já balançando pra sair, já tava esperando o nosso voo Já foi entrando logo, teve nem espera mais em Brasília, de tanta atrasse que tinha, né? E fomos, foi uma viagem boa E pousamos no aeroporto Atas Brasil às três e meia da manhã No horário de previsto o mês pra chegar, né? E desci, eu e o José Hélico, com ele no braço Aí fomos pegar as malas, em fila, né? E de dentro, lá do aeroporto, chegava tudo lá fora Os parentes esperando o pessoal, né? Que é tudo de vidro E eu já olhando, se viu meu marido Ansiosa e cansada de viagem Porque eu viajando de avião, eu não cochilo, não durmo, não descanso E eu sempre de cinto, não tiro nem um segundo É uma rada junto com meu filho, José Hélico Mas foi uma viagem muito boa, graças a Deus, né? E aí, pessoas pegando a mala, eu peguei a minha E fomos saindo E eu não vi ele E olhava em cada rosto E não via meu marido Que tava me esperando, né? E ficamos por ali Ficamos caçando, procurando ele E as pessoas saindo Os familiares levando suas famílias pra casa E eu ficando ali com meu filho E nada, gente Tem umas ovelhas ali do outro lado Ali que tá um chocalho, né? Não sei se tá dando pra ouvir, não sai no vídeo, né? É que é uma... Tem animal É menino que tá na rua É assim mesmo, viu, gente? Então, gente E eu via aí Caçava em cada rosto E não via ele E eu... Meu Deus Meu Deus, onde é aquele tal? O que aconteceu? Gente, vocês acreditam que foi embora Todo mundo que veio no avião Os seus parentes levaram todo mundo Saiu todo mundo E eu fiquei ali E ele não apareceu Me abandonou ali no aeroporto Com um menino Chegamos três e meia da manhã A minha sorte Que tinha uma lanchonete aberta no aeroporto Aí eu encostei lá na lanchonete E meu filho enjoando Ele mamava, né? Tava mamando Comprei lanche pra ele Não quis nada Suco E eu ali E o pessoal Aí o pessoal da lanchonete perguntou, né? Tá perguntando por mim Porque não veio ninguém me buscar Aí eu disse Não sei o que aconteceu Me abandonou aqui meu marido, né? Ficou me esperar aqui E nada dele, né? E nós sentados ali na lanchonete E agoniada E ele confirmou que ia me pegar Jamais ele me deixaria abandonada Assim, né? E eu tentando entender o que aconteceu Que ele não apareceu E a madrugada passando, né? E nós ali Meu filho agoniado, né? Meu Deus Aí tinha um orelhão lá no aeroporto Fui no orelhão Liguei lá em casa em São Paulo Perguntei a minha família Se ele tinha ligado lá Se ia acontecer alguma coisa Eu sem entender nada Porque ele já tinha Ela tinha até combinado comigo Que a gente No outro dia Ia viajar pra um interior Chamado Campos Novos Ele ia fazer um trabalho lá Um desmatamento Pra um campo de avião lá, né? E ia levar a gente Porque ia demorar lá Então Ela já tava tudo certo Pra essa viagem Então, gente No começo do meu vídeo Eu tô Cantando um pouquinho Que eu não sei cantar, né? Imito um pouquinho As músicas que fazem parte Da minha história de amor E fez parte É a música da Carmen Silva Uma música muito linda Cantada por ela Lindíssima Parabéns pra ela É saudosa E é isso aí, gente Sejam bem-vindos a todos Até mais, gente Até o próximo vídeo Não percam A história Do meu abandono No aeroporto, gente Tchau, gente Tchau